O nosso diálogo de hoje vai falar sobre as revistas científicas do IFCE. Aqui conosco a coordenadora de publicações científicas e tecnológicas do IFCE, Rebeca Gadeira, seja bem-vinda. Obrigada. Também conosco o professor de educação física do campus de Limoeiro do Norte, professor César Sadala. Sejam todos bem-vindos ao programa IFCE Agua. Boa tarde. Obrigado, é um prazer estar aqui. Boa tarde. A primeira pergunta vai para a Rebeca. Rebeca, o IFCE possui já há 10 anos a revista de divulgação científica chamada Conexões. E também a Acta Cariri, que foi iniciada em 2016. Mas neste ano de 2018, o IFCE está lançando três revistas próprias. Conta para a gente quais são essas novidades. primeiramente, boa tarde Cláudia, boa tarde Douglas, boa tarde professor César, boa tarde a todos os ouvintes e todos os ouvintes. Eu queria agradecer o convite, estar aqui, poder falar um pouquinho das revistas científicas do IFCE. E respondendo a pergunta, eu vou estar só falando um pouquinho sobre, falando nas sequências, revistas que foram lançadas, por ordem de lançamento. Nós temos a revista Conexões, que é a Ciência e Tecnologia, ela completou 10 anos, ano passado, hoje ela completa 11 anos, no dia 5 de setembro. Ela é uma revista de natureza multidisciplinar, ela recebe artigos em todas as áreas do conhecimento. Nós temos também a revista Expressões da Extensão, que é uma iniciativa da Proreitoria de Extensão. E ela tem a finalidade de divulgar as ações extensionistas, que são desenvolvidas no IFCE. Ela foi lançada, se não me engano, em 2013. E ela já lançou dois volumes, um em 2014, um em 2016. E o terceiro volume que vai ser lançado será esse ano, em 2018. Nós temos também a Acta Cariri Pesquisa e Desenvolvimento. Ela é uma revista também multidisciplinar, ela aceita artigos para avaliação em todas as áreas do conhecimento. Ela já teve um volume lançado e vai ter o segundo volume a ser lançado agora em 2018. E nós temos as três novas revistas, né? Que é a Mopuan, que é uma revista mais voltada para a área de artes visuais, teatro, música, dança. Ela é uma revista que ainda está em fase de instalação e configuração do sistema. Mas ela foi lançada institucionalmente em 2017, mas vai entrar em atividade em 2018. Nós temos também a JME, que é uma revista na área de engenharias. E ela também foi lançada em 2017, se não me engano foi em novembro de 2017. E ela entrou em atividade em 2018, ela já tem um volume lançado. Foi lançada agora em abril. E nós temos a Refise, que é a nossa mais nova revista. Ela foi lançada em dezembro de 2017. Ela entrou em atividade também em 2018 e também está em processo de recepção de artigos para avaliação, né? Então nós temos várias revistas, né? Algumas revistas de caráter mais multidisciplinar, né? Como a Acta Cariri, como a Conexões, né? E tem revistas também que são voltadas mais a áreas de conhecimento específico, como a Refise, a JME, né? E a Mopuan, que ainda vai entrar em operacionalização. E também temos as expressões da extensão, que também é uma revista multidisciplinar. Ok. Agora voltando ao professor César. Falando da Refise, que a Rebeca mencionou agora no final da fala dela. Quais foram os principais motivos, principais, que levaram vocês a criarem essa nova publicação contemplando a área da educação física? Bom, a Refise, como a Rebeca falou, ela é a revista caçula no IFCE. E nós estamos em processo de consolidação e institucionalização. As primeiras iniciativas, por uma revista de cunho científico no campo da educação física, elas aconteceram em Limoeiro do Norte, por volta de 2016, quando foi realizada a primeira semana de educação física. Um evento que congregou os três cursos de educação física da instituição. Em 2016, então, esses três cursos reunidos, nós vimos que esse projeto, que inicialmente pretendia receber apenas os trabalhos locais do curso de educação física de Limoeiro do Norte, ele era maior, ele era mais amplo e ele atendia a uma demanda dos três cursos de educação física que nós temos no IFCE. Em Juazeiro do Norte, em Canidéia e em Limoeiro do Norte. Nesse sentido, então, nós buscamos, junto ao setor de tecnologia da informação do campus, um apoio na pessoa do servidor Mário Jorge, para que ele pudesse implantar um sistema de gerenciamento de revista, que é o que hoje funciona na Refise. Quando foi, por volta de 2017, na segunda semana de educação física, que aconteceu em Juazeiro do Norte, se consolidou a revista e houve o pré-lançamento com a escolha do primeiro conselho editorial da revista, constituído por membros tanto de Limoeiro do Norte, que é onde surge esse projeto inicialmente, como membros, professores responsáveis pela representação científica de Juazeiro e de Canidé, além de um representante do Departamento de Educação Física e Esporte da Reitoria, o professor Kleber Ribeiro. É importante que, hoje, a revista tem uma nova composição editorial e o professor Romulo Sérgio Lima Sequeira é o editor da revista atualmente e não pôde estar presente aqui, porque ele está em atividade, e eu vim representando para falar um pouco desse histórico. Rebeca, qual o suporte que a Proreteria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação dá para esses conselhos editoriais dessas revistas científicas? A PRPI, juntamente com a Organização de Comunicações Científicas e Tecnológicas, ela atua dando esse porte de orientação, desde o processo de criação da revista, o início de formalização institucional, que envolve a elaboração dos regimentos internos, a avaliação de como a revista está sendo organizada estruturalmente, a emissão de portarias, a contratação de serviços, como serviços de emissão de DOI. Os DOI são os códigos que a gente chama de alfanuméricos, que são códigos que são formados por letras e números que são atribuídos aos artigos. É como se fosse um RG dos artigos científicos. Como a contratação de serviços de sistemas de verificação da autenticidade textual, que são comumente conhecidos como softwares antiplágio. orientação no sentido da revista receber o INSSN, também no sentido de como a revista pode estar sendo indexada em base de dados. Então, ela envolve tanto o auxílio no caráter de orientação, como também de aquisição de serviços que sejam de uso comum aos demais periódicos. Aí eu queria te perguntar também, existem nas revistas científicas, existem letras e são qualificações nisso? Também há orientação para as revistas galgarem e subirem para as qualificações? Você pode também falar um pouco sobre quais são essas qualificações das revistas científicas? É, exatamente. As revistas, elas são estratificadas no que a gente chama de quadros periódicos. quadros periódicos é um sistema de avaliação dos periódicos científicos, que, na verdade, são os periódicos nos quais os docentes e discentes dos alunos de pós-graduação publicam suas revistas. Então, os comitês, eles avaliam a produção científica dos docentes e discentes dos problemas de pós-graduação e, com isso, eles vão avaliar esses periódicos nas quais houve essa publicação desses artigos científicos. E pode ser as estratificações, são desde A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5 e C, né? A1 sendo a melhor qualificação, a PC, que seria a qualificação de menor peso, né? A inicial, né? Isso, exatamente. E, assim, para uma revista ser bem qualificada, existe uma série de critérios, né? O mais importante é a revista estar indexada em bases de dados que são reconhecidas nacional e internacionalmente. E cada base de dados, diretório, portal, ele tem critérios específicos, né? Que variam desde a revista ter índice bibliométrico, bibliométricos bem elevados, como também envolve também a revista estar bem organizada, né? Os critérios estarem transparentes, as políticas estarem bem estabelecidas, né? Isso varia um pouco de base de dados, diretório, portal, cada um tem seus critérios específicos. Porque nem todo mundo conhece a fundo essa estratificação, como a Rebeca falou aí, né? A1, B1, é uma coisa que é muito conhecida dos pesquisadores, mas o público em geral acaba... Nem todo mundo conhece. Passando a bola novamente para o professor César, falando da refícia, revista, a Caçula, como você mencionou agora, que está na fase de recebimento de trabalhos para poder ter sua primeira edição consolidada. Eu vou perguntar qual que é o foco e quais são os objetivos dessa nova publicação, que é muito bem-vinda no nosso IFC. Bom, desde que o Conselho Editorial começou a desenvolver a sua atividade em 2017, com a segunda CEMEF, esse conselho que era constituído pela professora, ainda é, pela professora Samara Moura, de Canindé. Hoje já está a professora Yaluska Guerra, representando o Juazeiro do Norte. O professor Romulo Célio Lima Siqueira está como editor-chefe. E o professor Kleber Ribeiro está representando o Departamento do Esporte. Houve um consenso no âmbito da revista para que a gente buscasse uma melhor qualificação dentro do âmbito que a CAPES estabelece, ou seja, ultrapassasse aquela ideia inicial de apenas receber os artigos locais. E, a partir dessa perspectiva, nós buscamos diversificar o conjunto de avaliadores no sentido de que eles sejam pertencentes a inúmeras instituições. Inclusive, a nível regional, nacional e até internacional, como hoje nós temos um avaliador que é vinculado a uma instituição fora do país. Isso é um elemento importante para que a gente venha pleitear junto à CAPES uma melhor qualificação para quando a gente lance a primeira edição agora em dezembro, como está prevista, seja possível uma estratificação nessa expectativa. O foco da revista, como você perguntou, na verdade, ele gira em torno do recebimento de trabalhos relacionados à área da educação física, da saúde, do esporte e da educação. E a gente tem recebido trabalhos em três tipos. Trabalhos de revisão, trabalhos chamados artigos originais e artigos de relatos de experiência pedagógica. Então, o foco da revista gira em torno desse trabalho, desses três tipos de trabalho, em torno da temática da saúde, do esporte, da educação e vinculado à área da educação física. Se a gente prosseguir, só abri um parêntese aqui, professor César, para o momento que vive essa área da educação física e do esporte aqui no IFC. Temos aí o lançamento da Revise, que está seguindo o seu caminho e vai ter sua primeira edição publicada em breve. Organizamos os Jogos do Nordeste dos Institutos Federais no ano passado e vamos receber esse ano, em outubro, os Jogos Nacionais. Ou seja, é um momento bastante produtivo, um momento bastante favorável para a área da educação física aqui. É sim, o IFC tem dado muito valor para a importância cultural que o esporte e que a atividade física possui, particularmente mediante o trabalho do Departamento de Educação Física e Esporte. E chama atenção a diversificação das políticas, né? Estão tanto no âmbito do esporte, né? Esporte estudantil, esporte universitário, no âmbito dos eventos também, porque hoje a Semana de Educação Física, ela já é um evento institucional da educação física. Nós vamos agora, em dezembro, para a terceira Semana de Educação Física. E como vocês podem ver, o surgimento da Revise, na verdade, está vinculado a esse evento. Começou nele, né? É, então, começou a ser um processo institucionalizado na CEMEF. Inclusive, agora, na terceira CEMEF, que vai ser em Canindé, a gente pretende fazer o lançamento da revista já com o primeiro número de artigos, com a primeira demanda de artigos que foram encaminhados para a revista. Muito bem. Essa pergunta que eu vou fazer é para os dois, né? Eu queria saber em que medida o surgimento destas revistas científicas novas mostram que o IFCS está realmente se consolidando como uma instituição de pesquisa. Você pode responder? Os periódicos científicos, eles são veículos de divulgação do que é feito aqui, né? Isso torna mais próximo o pesquisador saber que na casa existem esses veículos de estímulo a essa disseminação dos resultados dos trabalhos que são desenvolvidos internamente e também serve também para atrair pesquisas que são feitas fora da instituição, né? Porque apesar do periódico, ele está dentro da nossa casa, né? É uma casa que é nossa indústria pública, então nós estamos abertos ao público interno e externo também. O importante é haver a troca de conhecimento. Exatamente. Você tem alguma coisa a comentar, César? Com certeza. Eu acredito que há uma importância, como a Rebeca destaca nas revistas, nos periódicos, pela qualidade, né? Já que todas as publicações são submetidas a um corpo de avaliadores internos e externos. E nós, é claro, como em qualquer instituição, temos desafios, né? Um desafio é fortalecer mesmo que essa pesquisa tenha esse caráter coletivo vinculado aos grupos de pesquisa, né? E passa, com certeza, pelo fortalecimento desses grupos de pesquisa que está em curso. E o próprio apoio que as revistas têm recebido da Rebeca e do seu departamento no sentido de sua institucionalização mostram esse interesse da instituição em fomentar a pesquisa. E, com certeza, isso daí é promissor para que a gente retorne para a sociedade os bens que a instituição produz. Muito bem. Antes de encerrar, nós queremos lembrar que o IFCE também lançou uma revista jornalística nessa semana, chamada Mãos e Mentes, com matérias sobre as ações de pesquisa, inovação e extensão também. Pois é. Você pode ler as matérias da revista Mãos e Mentes no site ifce.edu.br. Muito bem. O programa IFCE no ar chegou ao fim. Acompanhe o Instituto Federal do Ceará nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e Twitter. A gente volta na próxima quinta-feira, às 14 horas. Até lá. Acompanhe o Instituto Federal do Ceará nas asegurando seМguirem e constru Freire Minister Marcos e Pai. Acompanhe o Instituto Federal do Ceará nas imagina o Instituto Federal do Ceará nochain. O que é isso?